Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Hoje eu vou responder uma pergunta frequente que eu recebo. O que acontece se empresas como Ledger ou Trezor falirem? Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo que eu vou responder. Se a Trezor ou Ledger falirem, nada vai acontecer com as suas moedas. Você ainda terá acesso às suas contas, poderá usar os seus fundos, nada vai mudar. Basta que você tenha acesso à chave privada, aquela sequência de palavras que você anotou quando criou a carteira. A carteira de criptomoeda não armazena a criptomoeda em si, mas sim uma chave que dá acesso à criptomoeda na blockchain. Portanto, se a sua carteira foi perdida, destruída ou a empresa responsável pela carteira falir, a criptomoeda ainda estará na blockchain e com a chave privada você pode importar a sua carteira para uma outra interface. Um ponto muito importante é, jamais compartilhe a sua chave privada com ninguém e tome muito cuidado com golpistas. Armazene sua chave privada em um local seguro, de preferência em um dispositivo resistente, com uma solução de armazenamento metálico. Vou deixar um link lá no Mercado Livre, eu comprei um armazenamento desse, vou deixar o link aí para você conferir. É muito bom para você anotar a sua chave privada com segurança. Considere também adicionar um PIN para acessar a sua carteira, assim você aumenta a sua segurança também. Jamais compre a sua carteira em sites como OLX e Mercado Livre. Essa carteira pode estar comprometida. Compre somente do site oficial do fabricante ou de revendas confiáveis aqui do Brasil. Eu indico a Cashfort, eles têm todos os principais modelos de carteiras que já estão no mercado há muito tempo. Comprei minha Ledger com eles e vários inscritos aqui do canal já compraram também. O link da Cashfort vai estar no comentário fixado. Se você quer saber qual que é melhor, Ledger ou Trezor, eu já fiz um vídeo sobre isso comparando os dois modelos, eu vou deixar a seguir. É só clicar aí na tela e ir para o próximo vídeo. Trezor, Ledger, SafePow e muitas outras carteiras é na Cashfort. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com o cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado.